E adivinha quem voltou pra roubar o seu jantar? E ele mesmo, José Dirceu, mesmo já tendo cumprido pena por ser condenado no Mensalão, cumprido novamente pena por ter sido condenado no Petrolão, mesmo sem sequer termos a ideia de até quando ele estará solto, afinal de contas ele tem penas ainda cumprido e pode ser preso a qualquer momento, o PT resolveu trazer o grande articulador das sombras de volta à articulação do partido. E recentemente o Partido dos Trabalhadores lançou um programa de governo que, vejam vocês, dizia que iria privilegiar os policiais. Mas ao mesmo tempo, quem o PT privilegia? Justamente um criminoso histórico aliado ao partido. O que não temos dúvidas é que o Partido dos Trabalhadores é uma organização cínica, viu, que não está nem aí pra população, pra inflação, para o desemprego. A única coisa que eles querem é voltar ao poder e levando a reboque José Dirceu pra que possam implementar o seu plano nefasto, mesmo que isso seja ao custo de lágrimas, suor e sangue do brasileiro.